Ô, 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 coloca lá. Fuma, 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 folha de bananeira. Só que não, só que não, vem, Jean. Só que não. Olha onde a droga possivelmente seria entregue aqui em Paranaíba. Segundo o autor, o veículo seria deixado em um posto de combustível da cidade. Na data de ontem, por volta das 22 horas e 28 minutos, uma equipe da PRF, Polícia Rodoviária Federal, realizava fiscalização de rotina na base operacional aqui em Paranaíba. Momento em que os agentes deram ordem de parada a um veículo, JAC J3 de cor cinza, placas de Uberlândia, que atendeu o pedido. De imediato, desembarcou do veículo o motorista, o homem de 21 anos, erguendo as suas mãos e dizendo que estava carregando maconha e que tinha pegado o carro já com a carga em Ponta Porã e deixaria em um posto de combustível aqui em Paranaíba. Ao revistarem o veículo, os policiais localizaram 762 tabletes de maconha nos bancos traseiros e no porta-malas do carro. Foi dada a voz de prisão ao homem de 21 anos e o mesmo encaminhado à Delegacia de Polícia Civil aqui de Paranaíba, juntamente com o veículo e os entorpecentes. Após a pesagem, a droga totalizou 637,900 kg. Foi apreendido também na ocorrência R$ 345,00 em dinheiro e um aparelho celular Samsung.